Música Autoridades da Marinha do Brasil foram homenageadas com a medalha Tiradentes em sessão solene realizada nesta quarta-feira. A cerimônia marcou também a comemoração do Dia do Marinheiro, celebrado em 13 de dezembro, data de nascimento do Almirante Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil. O presidente da LERJ, deputado André Siciliano, destacou a colaboração e as parcerias entre o Parlamento e a Marinha do Brasil para a retomada da indústria naval no Estado. Vou dizer da felicidade da Assembleia de estar homenageando a Marinha, que tem sido uma parceira grande aqui do Legislativo Estadual, onde já desde o início do nosso mandato, em 19, a gente faz parcerias aqui. Marinha é uma força importante no Estado do Rio de Janeiro, seu contingente, eu diria, mais de 70%. Esse contingente está no Rio de Janeiro e é muito importante para a economia, porque injeta recursos. Agora a gente precisa retomar a área de defesa, não só a indústria naval, como a área de defesa. E a Marinha tem um importante polo em Itaguaí, que desenvolve submarino nuclear. A gente tem aí algumas encomendas de navios de apoio à Marinha, como corvetas. E a gente precisa trazer esses investimentos para o Rio de Janeiro. O deputado Samuel Malafaia contou a relação que possui com a Marinha e a importância da homenagem como uma forma de valorizar os serviços prestados pelos oficiais. Fui criado por um pai que foi marujo, foi sargento e saiu como um ex-combatente, com medalhas e honrarias e deu um grande exemplo na Marinha, um grande exemplo de patriota, de servidor honesto, trabalhador. Isso passou para nós e eu segui a saga da família, porque eu fui para a escola preparatória de cadetes do ar, onde fui da turma A e passei para a academia da Força Aérea, mas depois fiquei na vista. Portanto, os militares, eles têm uma função muito nobre de ajudar a manter a paz no país, ajudar ao poder se sentir dentro da democracia, porque tem que ter um órgão que esteja pronto a intervir quando há exageros. O vice-almirante Eduardo Machado Vazquez agradeceu a homenagem e o reconhecimento à Marinha do Brasil. Eu agradeço muito ao nosso presidente, deputado estadual André Ciliano, por essa homenagem, não somente a nós, mas a todos os marinheiros de ontem, de hoje e de sempre, essa parceria da Marinha do Brasil com a Alerja é fundamental e é uma honraria que muito nos representa, porque o Tiradentes foi um ícone, um herói nacional que defendia a liberdade. E a gente defende a nossa liberdade da navegação nos mares para a gente proteger as nossas riquezas na Amazônia Azul. Outro vice-almirante que recebeu a medalha foi Sérgio Renato Berna Salgueirinho. Essa homenagem que a Assembleia do Rio presta à Marinha do Brasil, homenageando alguns dos seus componentes, é uma honra muito grande. A gente se sente realmente prestigiado, reconhecido pelo trabalho. Eu tenho uma carreira que, de alguma forma, foi bastante ligado aqui ao Rio de Janeiro, seja porque a nossa esquadra é aqui no Rio, mas eu também tive a oportunidade de ser o capitão dos portos do Rio de Janeiro, então conheci bastante aqui o nosso litoral, o nosso interior, nossas atividades marítimas, portuárias, de esporte e recreio, de pesca.